Pós-TV de volta com a nossa programação aqui com o nosso presidente Gilvan do Clube do Oriópolis trazendo aí ó, produto da RACO para cada um de vocês que nos assiste aí a gente vamos ter o sorteio agora ao vivo, telespectadores Então, como é que você vai fazer esse sorteio? Porque deve ter mais 10 mil pessoas assistindo aí tem 7 prêmios aí da RACO para ser sorteado produz de primeira qualidade, primeira mão tem o perfume ali, tem o desodorante tem o hidratante e tem o depiline, que é a água no deserto no deserto um copo de água vai Então, depiline é a única empresa que tem um depiline spray é a RACO, então vai ser sorteado aí hoje também Então, aí você vai ministrar esse negócio do sorteio aí Tá Então, o nosso programa aqui, como vocês veem, é um programa sério semana passada eu falei que o presidente do Clube do Oriópolis está aqui conosco com a RACO, trazendo produtos para estar sorteando para cada um de vocês vocês que ligar aí primeiro, os 7 que ligar aí, que mandar uma mensagem pelo zap aí vocês vão estar ganhando, vem aqui na emissora e vem buscar o seu produto Muito importante, sortear os produtos RACO depilador aí, excelente não tem dor, você vai se sentir nas nuvens os produtos RACO é um produto muito excelente, muito bom seu Juvan com a parceria com a RACO eu queria também externar aqui, mandar um abraço para a nossa professora Elisabeth né, seu Juvan? Não podemos esquecer Verdade, daqui a pouco o seu Juvan também vai falar um pouco aqui a respeito disso da professora Elisabeth que é uma visão aí, que estão com uma visão futura seu Juvan vai estar falando melhor aí, explicar cada um de vocês e pode contar aqui com a C4 TV Web e o projeto Uma Nova Visão Tá bem, vou entrando aqui nesse assunto não da professora, por enquanto mas aqui da RACO hoje nós estamos fazendo sorteio de 7 prêmios sexta-feira que vem eu vou dar para você possibilidade de cadastrar 5 pessoas que queiram ser consultor da RACO e não vai pagar nada, você já entra como consultor nós vamos ativar para você é a sua ativação para você comprar para o seu próprio uso ou você comprar e revender né, você vai gostar tanto que você vai ser um consultor vendedor vai vender para as pessoas ou então trazer pessoas para consumir o produto é uma rede, cara, que cresce todos os dias as pessoas falam assim, ah, é consultor, eu tenho que comprar não, você compra o que você vai usar aí as pessoas vão perceber que você está usando um produto bom vão perguntar, você fala, não, esse produto é da RACO e como é que eu faço para ter? então vamos lá no Clube da Heliópolis a franquia é lá, aí faz o cadastro dela ela compra direto e você vai estar ganhando em cima do que eles estão consumindo, entendeu? é uma fonte de ganhar dinheiro muito fácil, né porque todo mundo usa, todo mundo toma banho todo mundo escova os dentes, todo mundo usa um perfume as mulheres usam muito hidratante então são produtos que você usa shampoo, então todo mundo usa creme de barbear isso você já usa todos os dias então vamos mudar o hábito, não vou comprar mais em farmácia vou comprar lá na RACO que é mais barato, tá certo? faz o cadastro e você vai sair ganhando só na compra se você for revender, aí você daqui a pouco vai dar um pulo de alegria com os vencimentos que você vai ter sendo um consultor da RACO e também, a partir da semana que vem eu vou te dar hoje eu vou dar cinco a partir da semana que vem eu vou dar dois dois prêmios para quem quer ser sócio do clube sócio contribuinte vou te dar para você duas toda sexta-feira eu vou te dar duas pessoas telespectadores aí do teu programa que é um programa excelente essa nova visão e vai sortear para ser sócio do Heliópolis e desfrutar do que o clube tem lá que maravilha quer dizer, você vai ter já do Heliópolis essas duas coisas e vamos ver se toda sexta-feira também a gente traz um ou dois produtos da RACO para você sortear aí para essa galera maravilhosa que é o povo popular são as pessoas dos bairros mais simples que tem porque hoje assim, pode ter muita gente mala nos assistindo mas digo o seguinte a massa está assistindo o teu programa é verdade é verdade e vamos também aqui com a C4 pós-TV ir lá na no clube do Heliópolis e gravar lá uma filmagem para rodar aqui no nosso programa para você que não conhece independência do clube a piscina piscina excelente eu estou falando porque eu conheço o campo maravilhoso o nosso time lá do projeto maior visão já jogou lá as criançadas então a gente vai botar um vídeo para rodar para você ver que é de outro município que se interessou em saber mas não conhece como é que é só de ver falar e como a gente sempre fala aqui no programa vocês vão ver lá as dependências do clube a piscina o campo a entrada o endereço o sintético para vocês ver como é que é o clube e ver que aqui vocês estão entrando dentro de um grupo uma parceria forte que é junto com o projeto Uma Nova Visão C4 TV Web e o clube do Heliópolis muito importante a verdade caminhar dentro do esporte abraço ali para o amigo Tuninho amigo COI abraço também para o amigo Miga né Tiago e lá a gente caminhando junto dentro do projeto estaremos lá daqui a pouco no campo do Democrata galerinha do projeto Uma Nova Visão atenta aí meus amigos internautas agradecemos aí você amigo internauta como o nosso presidente aqui falou a massa e simples que nos ajuda aqui nessa audiência grande grandíssima muito obrigado um abraço no coração falar aqui sobre professora né professora Elisabeth o que estamos proporcionando de melhor para o nosso município junto com o clube do Heliópolis também seu Jovan então olha só antes de falar da professora Elisabeth estamos aqui com uma ouvinte que mora em Maricá está dizendo que está assistindo o programa lá então isso é muito bom porque a internet vai até o fim do mundo né internet aqui que está nos Estados Unidos na Europa na Ásia no Japão está assistindo só é você divulgar assiste o programa e está assistindo eu queria dizer ao ouvinte obrigado pela audiência aí do programa do projeto Nova Geração da C4 Web TV que é um sistema de comunicação popular que é o que mais nos interessa a coisa popular que está no povo está no sangue das pessoas então isso é o nosso caminho esse é o meu caminho tenho certeza que é o caminho do Tiago e do Anderson também e daqui da direção da TV que é a direção assim você vê a simplicidade eu gosto disso aqui se eu entrar no estúdio de alto gabarito eu não vou nem saber falar aqui até as palavras vêm com facilidade porque eu estou no meu meio não estou no meio de estranho então isso é muito importante a gente fica satisfeito de estar fazendo parte dessa família a partir de hoje aqui e em relação a professora Elizabeth ela na verdade ela foi candidata prefeita em Belfor Roxo nas últimas eleições uma pessoa assim da mais alta popularidade uma pessoa simples também professora e nós eu fiquei muito feliz quando ela decidiu ser pré-candidata aí a deputada e me convidou para coordenar a campanha dela então eu queria dizer que é um projeto é um projeto novo para Belfor Roxo que a gente imagina que novas lideranças políticas devem surgir às vezes as pessoas ficam com medo disso e aquilo tem que enfrentar tudo tem que ter muita guerra muita guerra que eu falo é guerra de disputar um pleito as pessoas dizem muitas vezes eu queria ser candidato alguma coisa mas não tem dinheiro eu fui vereador em Belfor Roxo na minha primeira eleição eu era funcionário público ganhava um salário mínimo e ganhei eleição enquanto outros milionários foram candidatos e não ganharam mas por quê? porque eu falei não, eu vou entrar eu vou lutar e vou ganhar e ganhei e fui vereador quatro mandados um atrás do outro então hoje o vereador não me interessa mais porque tem outras pessoas para ocupar o espaço então eu sou sempre procurado para ajudar na coordenação de campanhas e me senti honrado em estar muito embora é do meu convívio mas outras pessoas já me convidaram para coordenar a campanha eu não quis deixei que Deus decidisse como é que seria a vida política a partir de 2018 na minha vida e vou estar coordenando lá já estou coordenando a pré-candidatura da deputada professora Elizabeth que vai ser um avanço para Belfor Roxo com certeza verdade aqui ó o ouvinte aqui acabou de me mandar um zap aqui ó Viviane aqui ó de São Bernardo São Bernardo ali do Campo Democrata provavelmente deve ser mãe de algum aluno verdade e você vai estar ganhando aí um brinde aí vou deixar o seu Juvan falar qual que fica melhor aí fala assim Juvan é a mãe de um aluno é a mãe de um aluno é o perfume o senhor já conhece olha só então dá pra isso aqui ó isso aqui é um depilador ou depilador é que é um hidratante que refrescante que ela vai tomar banho depois do banho vai aplicar isso aqui nos braços nas pernas dela vai ficar cheirosinha vai 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 estimular o maridão lá o maridão vai ficar doido né porque é muito bom dá isso aqui pra ela olha se você for comprar se for comprar isso aqui na farmácia em qualquer lugar que venda deve estar na faixa de 52 reais se você for comprar na Renaudet na Raco digo assim melhor você vai pagar parece que 32 reais e é um produto que você aqui dá com 60 dias aí né 60 dias que você vai estar cuidando da sua pele com hidratante de primeira categoria que é a da Raco então dá isso aqui pra ela né aqui ó São Juvan que em nome da Raco aqui você Viane ganhou-se brinde aqui e muito obrigado pela audiência aí na C4 Sport TV muito obrigado mesmo isso aí mostra que a C4 Sport TV tá atuante com o projeto Nova Visão né Tiago verdade o senhor Juvan aqui participou hoje conosco mestre que não seja a última que sempre o senhor venha tirar um tempinho na agenda lá pra estar aqui conosco nesse programa que é um programa como o senhor falou que acolhe é um programa muito importante usar até aqui um texto bíblico quantas vezes que eu quantas vezes quis eu acolher debaixo das minhas asas como uma galinha acolhe os pintinhos e aqui a C4 Sport TV promove isso pessoas simples pessoas humildes né Tiago pessoas do povo pessoas do povo dentro do bairro de São Leopoldo a gente quer mandar um abraço também pra aquele pessoal de São Leopoldo o pessoal nossos amigos que a gente quase sempre estamos lá ontem estava lá fazendo um corpo a corpo com o pessoal o pessoal gosta muito Tiago Belém e é muito importante ter essa simplicidade pra caminhar no meio do povo seu Ivan então também quero agradecer essa oportunidade de estar usando aqui essa mídia importante através do programa Projeto Nova Geração C4 Web TV né por essa oportunidade mandar um abraço pra todos os meus associados do Clube de Heliópolis a comunidade de Heliópolis Nova Aurora que eu moro há 40 e poucos anos lá as pessoas falam assim por que você não muda de Nova Aurora eu não mudo a minha vida é Nova Aurora Nova Aurora eu gosto de Nova Aurora como eu gosto do Clube de Heliópolis minha primeira casa é Nova Aurora minha segunda casa é Heliópolis mas a minha vida é na Igreja Batista em busca de poder foi lá que eu conheci o verdadeiro caminho pra estar na presença de Deus então eu sou muito grato ao trabalho religioso que a gente recebe todos os dias lá na Igreja né e pra que pra todos que estão nos ouvindo esse é o caminho é pra todos nós é estar na presença de Deus Seu João o endereço ali do Heliópolis pro pessoal chegar lá com mais facilidade qual é o endereço? o Heliópolis está situado no bairro de Heliópolis a rua Londres 3 4 5 bairro de Heliópolis o telefone se vocês puderem anotar aí qualquer coisa é 2 7 6 2 21 7 8 esse é o telefone da Secretaria que você recebe todas as informações Tiago Belém então como vocês podem perceber aí que é importante no projeto é importante ter parcerias parcerias sérias que a gente consegue avançar consegue chegar aí como um ouvinte mandou uma mensagem aqui no zap que nos assiste outra que mandou mensagem para o Seu Juvan que assistiu no programa de outra cidade então isso é muito importante então é sinal que o programa está com seriedade a gente trabalha aqui sério e vocês que nos assistem que quiser participar conosco aqui que quiser participar dentro do crescimento desenvolvimento da RACO aí Seu Juvan já falou já deixou para vocês aí que vai dar o título né Seu Juvan para vocês estar participando então isso é muito importante chamo vocês para participar conosco da C4 Esporte TV participar conosco do Clube do Heliópolis e da RACO muito importante nós vamos ficando por aqui com o nosso programa fazer aqui meus agradecimentos finais você pai de família você amigo amiguinha você jovem que está ligadinho conosco na C4 Esporte TV agradecer aqui esse trabalho intenso com nossos diretores aqui ó tem para promover esse momento de felicidade nas nossas vidas agradecer Seu Juvan que não fique só nessa vez Seu Juvan vem estar sempre no nosso meio como uma família também Tiago Belém como todos nós meus amigos eu agradeço a vocês Seu Juvan também vai fazer as considerações dele Tiago Belém também um abraço tudo de bom para vocês todos então voltando novamente ao microfone eu quero desejar uma boa tarde para todos que tenham um bom final de semana tenha Deus no coração de vocês busque sempre Deus qualquer projeto entrega na mão de Deus que Deus vai desenhar para você o caminho que você tem que seguir e se tratando de produto beleza procura Raco qualquer município da Baixada praticamente já tem Raco mas se for do Belfor Roxo vai lá no Cundelopes que você vai comprar vai fazer seu cadastro vai comprar a preço de fábrica e vai atender sua família precisou de algum do ser sorte do clube tem dificuldade entra no site do clube como eu falei entra no Google bota lá Eleobos atleta do clube vai aparecer o site aí lá tem assim como ser sorte do clube Eleobos só é clicar lá tem um formulário preenche que aquilo vai sair na minha mão eu que vou saber se vocês os cinco primeiros que fizer isso pode fazer essa inscrição bota lá embaixo como está informações eu assisti o programa os cinco primeiros que tiver essa informação eu vou dar o título de sócio contribuinte você deveria pagar hoje 300 reais você vai ganhar de graça por estar assistindo o programa aqui C4 esporte projeto nova geração e assisto todas sexta-feira vai ter novidades aqui com certeza hoje com essa parceria Eleobos aqui ele está ajudando de uma certa forma o engrandecimento do programa vocês vão ter grandes novidades se você quer uma vida melhor você assiste o programa boa tarde obrigado mais uma vez então internauta chamamos vocês para vir para cá vir para Raco vir para o projeto uma nova visão para C4 Esporte TV e semana que vem vou estar rodando aí no vídeo para vocês o em torno lá do clube do Heliópolis como chegar junto com o presidente falando aqui a piscina para a gente votar aí no programa e vamos junto muito obrigado uma boa tarde a todos vocês Tchau